Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho do início do meu processo de cidadania portuguesa e vou passar pelos valores. O processo inteiro eu vou fazer um outro vídeo contando todos os prazos, tudo direitinho, como tudo aconteceu. Então nesse vídeo aqui eu vou focar em falar um pouco mais de como que foram os valores, como que funciona esse início de processo, como que a gente solicita, que empresa que a gente pode contratar para isso. Então se você está interessado nesse tipo de vídeo para tirar a sua cidadania, fica até o final. Pô, tá de sacanagem! Tu vai entrar de novo, bem no meio agora. Então vamos para o vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu tenho esse canal aqui de viagens e nesse vídeo eu compartilho tanto as minhas viagens, as minhas experiências, os roteiros, como também dicas úteis, né, para você viajante. Então eu tenho aqui o meu caderninho de roteiro. Nesse vídeo eu vou precisar usar, porque são muitos valores, né, o processo leva aí um tempo, né, para ser concluído, então tem algumas etapas. Eu também vou falar um pouquinho da minha história, né, o porquê que eu tô tirando a cidadania portuguesa, como que eu tenho esse direito e como que você também pode se informar se você tem esse direito ou não. Então, é só para lembrar. Eu vou deixar o link de tudo que eu estiver falando, né, também da agência que tá me ajudando a tirar a cidadania portuguesa aqui embaixo para vocês seguirem eles. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem tirar diretamente com eles ou mandar aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, eu respondo sem problema nenhum ou vejo com ela se ela pode vir aqui responder. E também uma coisa muito legal é que a gente tá bolando uma live para tirar as dúvidas mais frequentes. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse processo, deixe aqui embaixo sua dúvida, que a gente vai preparar uma live muito legal, muito especial, né, para responder essas dúvidas com essa agência. Então, deixe aí nos comentários que vai ser um prazer responder. Então, para começar, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, né? Então, eu tenho um pai que é brasileiro. O meu pai tem um pai, né? Então, no caso, o meu avô, ele nasceu no Brasil. O meu bisavô, no caso, ele é português. Só que a gente não sabia, né, se o meu avô tinha tirado a cidadania ou não, porque o meu avô serviu no exército de Portugal. Só que ele nunca tinha falado sobre ter tirado a cidadania ou ser um cidadão português, né? Porque o meu avô, ele morou aqui a maior parte da vida dele. Então, a gente precisava fazer essa busca, né? Então, essa agência, ela faz essa busca dos documentos. Então, ela fez a busca e descobriu que meu avô, ele era um cidadão português, né? O que facilitaria bastante o processo. E tinham duas formas que eu conseguiria tirar essa cidadania. Seria diretamente através do meu avô, então, fazendo o processo por neta de avô português. E também conseguiria fazer por filha. E aí, nesse caso, o meu pai teria que fazer primeiro. Então, meu pai pegaria a cidadania e depois eu pego a cidadania dele. Esse processo é mais rápido do que o processo por neta, né? Então, foi esse processo que a gente decidiu por estratégia mesmo. Então, a gente decidiu fazer o processo por filho, né? E aí, meu pai tá tirando e depois eu vou tirar através do meu pai. E é muito legal que você tente tirar logo, porque esse processo, ele passa por duas gerações. Então, a gente estaria na última geração que tem esse direito, né? Então, agora que o meu pai tá tirando e eu tô tirando, a gente tem a oportunidade de passar por mais duas gerações e assim por diante. Então, agora, né? Os meus filhos têm acesso e os meus netos têm acesso. E aí, se eu passo pros meus filhos, meus filhos podem passar pros filhos deles e pros netos deles, né? Então, o ideal é que você vá passando de geração pra não ficar sem, né? A gente nunca sabe quando vai precisar. Sem contar que pode abrir muitas portas, né? Não só se você quiser morar lá, mas tem lugares que você não precisa de visto. Então, acho muito importante. Então, agora eu tô aqui com o meu caderninho, com as minhas colas, que eu vou passar pra vocês. Então, em primeiro lugar, eu queria falar a agência que eu tô fazendo, que é a Nossa Cidadania. Eu conto com o atendimento da Thay, que é uma pessoa maravilhosa. Ela sempre explica tudo do processo, manda áudio, te deixa a par, né? De tudo que tá acontecendo ali no seu processo, do dia que ela entrou, né? Do dia que ela mandou os documentos. Enfim, de cada etapa. É uma empresa com mais de três anos de experiência, com mais de 500 processos concluídos. Então, é uma empresa séria, né? E a Thay, ela fica localizada lá em Portugal. Então, acaba que é muito mais rápido, né? Esse processo, porque ela já consegue dar entrada lá mesmo. Diferente, né? Se você fizer o processo no consulado daqui do Brasil, que o processo se torna muito mais moroso, né? Pode ficar anos aí até ser concluído. Então, ela consegue dar entrada lá mesmo. Sem contar que, né? Como ela tem essa experiência, né? Já tem anos aí trabalhando com isso. Ela sabe o melhor local pra mandar o seu processo. Ela consegue analisar, né? A documentação antes de enviar. Ver se tá tudo certinho. Se talvez eles possam pedir alguma coisa a mais, ela já fala, já pede. Então, é muito interessante, né? Contar com essa experiência também. Eu tô adorando. Eu sei que tem muita gente que vê como um gasto extra e quer fazer as coisas sozinha. Mas, assim, eu realmente não recomendo. Eu acho que o ideal é você contar com a agência que é especializada naquilo ali, né? Que sabe o que tá fazendo pra evitar, né? Qualquer problema, qualquer risco que você possa correr nesse processo, né? Acabar sendo negado por um descuido seu, né? Por um documento que, de repente, você mandou errado ou você não mandou. Então, eu recomendo fechar uma assessoria sim. E o contato da nossa cidadania tá aqui embaixo. Caso vocês queiram entrar em contato, fazer um orçamento, conversar um pouquinho com ela. Aí, lembrando, né? Eu falei do processo de neto ser um pouco mais moroso do que o processo de filho. Ele também é um processo um pouquinho mais barato. E o tempo médio, né? Nesse processo, hoje, ele tá durando mais ou menos seis meses num processo de filho. E pra neto, é mais ou menos uns 24 meses. Então, você espera uns dois anos até obter a cidadania. Então, demora aí bem mais, né? Um ano e meio a mais do que um processo de filho. É claro que, se você não tem a opção de tirar, ainda vale a pena, né? Você só tem em mente que vai demorar um tempinho, um pouco mais longo pra você conseguir. E aí, sobre os custos, né? A gente tem o custo da taxa da conservatória, que é onde você vai dar entrada no seu processo, né? No caso, onde a agência vai dar entrada no seu processo. Essa taxa, eu não sei se ela tem variação, tá? De conservatória pra conservatória. Eu acredito que não. Mas eu posso estar enganada. Então, vou falar no meu caso, né? No meu caso, a taxa dando entrada agora, em 2021, ela era de 175 euros. O que dá mais ou menos aí 1.200 reais. Então, essa taxa a gente precisa pagar quando a gente dá entrada lá na documentação na conservatória. O custo que eu tive com a agência, né? O custo deles pra dar entrada na documentação, pra fazer todo o processo de checagem, dar entrada lá em Portugal, foi de 1.500 nesse processo, né? Como filho. Então, aí já tem, né? 1.500 mais os 1.200 da conservatória. E, em terceiro lugar, são as documentações que você vai precisar tirar. Então, eu vou falar das documentações no meu caso, né? Que foi de filho. Mas essa documentação pode variar. Então, a sua agência ou a nossa cidadania vai te instruir melhor, né? Na documentação que você vai precisar apresentar. Mas eu vou falar aqui as documentações que eu precisei apresentar e os valores que a gente pagou. Porque ele vai variar de um estado pra outro e ele também vai variar de um cartório pra outro. Eu vou falar dos meus valores e dos valores do meu pai e vocês vão ver que tem uma diferença aí dos cartórios. Então, fica ligado que, assim, pode ter uma variaçãozinha. Os valores que eu vou passar aqui, eles não são tabelados, né? Cada cartório vai cobrar uma coisa. Mas a diferença aí é relativamente pequena, né? Pra cada um. Então, a gente precisou. Imprimeu uma nova certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento é uma certidão de nascimento de inteiro teor com cópia reprográfica e apostilamento de raia. Então, esse foi o primeiro documento. A segunda coisa foi o passaporte autenticado e com apostilamento de raia. E o terceiro foi o formulário autenticado. Então, esse formulário é o formulário lá da conservatória que você escreve as suas informações, seu nome, estado civil, endereço e tudo mais. Então, são esses três documentos quando você faz o processo de filho. E aí, vamos aos valores. Eu vou colocar os valores na tela do meu pai primeiro e depois eu vou colocar os meus. Então, os valores do meu pai. No caso, foi a certidão de nascimento. Ele pagou R$ 184,88. E pelo apostilamento da certidão, ele pagou R$ 56,83. Na autenticação do passaporte, ele pagou R$ 8,79. E pelo apostilamento de raia, R$ 59,82. E aí, pelo formulário de requerimento da cidadania com a autenticidade, ele pagou R$ 8,79 mais o apostilamento de raia, que foi R$ 59,82. No caso do meu pai, ele teve que tirar uma nova documentação. Então, tanto o formulário, pediram para ele refazer, para trocar uma informação que a gente tinha colocado. E o passaporte, eles pediram um passaporte também apostilado. O passaporte, como ele é um documento internacional, eles já tinham feito vários processos onde o passaporte tinha ido com a autenticação comum, normal. E eles não pediram nenhum apostilamento. Mas, no caso do meu pai, eles pediram. E eles também pediram uma cópia da identidade da minha avó, onde constava que ela era brasileira. Porque quando os dois são portugueses, eles precisam... Como é o nome que se fala? Moisés! Não consegue, né? Registrar o casamento lá em Portugal. Então, como eles não acharam essa documentação de casamento, e ela não é obrigatória caso um dos dois sejam brasileiros, eles queriam uma cópia de que realmente a minha avó é brasileira e eles não precisam desse registro do casamento lá em Portugal. Então, a gente mandou um novo... Um novo formulário, uma nova cópia do passaporte do meu pai e também a cópia da identidade da minha avó. Então, ficou um pouquinho mais caro, né? Então, da segunda vez, a gente pagou a autenticação 8,82 do passaporte, né? Mais o apostilamento. A cópia da identidade da minha avó com autenticação simples foi 6,61. E a gente pagou o formulário, né? De novo, com a autenticidade e o apostilamento de raia, né? Então, teve aí mais 8,79 do formulário autenticado, mais o apostilamento de raia, 59,82. Então, no total, né? O meu pai gastou 460 reais, 79 centavos só com documentação. No meu caso, eu paguei Certidão de Nascimento de inteiro teor com cópia reprográfica e apostilamento de raia. Foi 128,85 pela Certidão de Nascimento, mais 56,83 do apostilamento. Pelo passaporte autenticado, eu paguei 6,61 e apostilamento de raia, 59,82. Pelo formulário de autenticação, eu paguei 8,79 e o apostilamento de raia, 59,82. No total da minha documentação, eu paguei 520 reais e 72 centavos. E a gente pagou também mais 50 reais de envio dessa documentação pra Portugal. Então, esses foram todos os valores, né? Que a gente pagou. Então, eu vou fazer o cálculo aqui pra ver quanto que a gente gastou com esse processo até esse momento. Então, no caso do meu pai, ele gastou 3.160,79 reais com o processo. E eu... E eu gastei 3.020,72 centavos. Então, como vocês podem ver, não é um processo barato, né? Mas é um processo que pode abrir muitas portas, né? Então, tem vários lugares que você pode viajar sem o visto. Você ter um passaporte europeu, né? Pode te ajudar caso você queira morar em outros locais. Então, você pode morar em toda a União Europeia. E se você quiser um dia emigrar e morar em Portugal ou outro local, você pode. Você tem esse direito, né? Então, eu acho que mesmo que não seja da sua vontade, né? De fazer esse movimento, é legal você tirar pra permitir que outras pessoas, né? Seus filhos, seus netos, tenham essa oportunidade. Então, acho que é um processo muito legal. Eu hoje não tenho a intenção de morar em Portugal. Mas a gente nunca sabe do dia de amanhã, né? Então, é só de viajar sem precisar de visto em alguns lugares. Estados Unidos, por exemplo, você pode ficar até 3 meses sem visto. Então, acho isso muito bacana. Eu que gosto de viajar, vou sempre olhar como que é melhor eu ir pra aquele lugar. Se é com um visto, com um passaporte brasileiro ou com um passaporte europeu. Então, é por isso que eu tô tirando. Recomendo muito pra quem tem esse direito fazer, né? Logo. Pra não perder oportunidade, né? Lá pra frente. E é isso. No próximo vídeo sobre esse tema, que eu não vou fazer agora. Agora eu vou esperar o processo terminar. Mas eu tenho aqui anotado todos os prazos. Quando que eu entrei. Quando que eu paguei a agência. Quando que a agência entrou com o processo. Tudo aqui que aconteceu. Claro que considerando, né? O meu prazo, ele tá um pouco maior do que outros prazos. Porque tá considerando a pandemia, né? Então, tem uma demora aí um pouco maior. Até da entrega da documentação lá. Mas eu vou falar tudo direitinho pra vocês em um outro vídeo. Quando o processo estiver finalizado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha ajudado aí de alguma forma. E te vejo no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E de comentar o que mais você quer ver por aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho